Meu nome é Neuza Mantosa Ramos, sou formada em Pedagogia e no Curso Normal, pela Instituto de Educação Pirassumim do Curso Normal, Pedagogia Amor a Serba em Ribeirão Preto. Sou professora aposentada, hoje possuo com a escola vínculos, isso eu já falo, vínculos de saudades do tempo maravilhoso que convivi com todos os que frequentavam o Caique. Lembranças gostosas de uma equipe como jamais tive o prazer de conviver. Amigos, prestativos, competentes, equipe no sentido amplo da palavra, pau para toda a obra. Eu cheguei no Caique no dia 16 de fevereiro de 1996, como diretora de escola. Anteriormente, nós nos reuníamos no Caique para fazer as reuniões possíveis lá que fossem necessárias para estabelecer as metas, porque o Caique era uma escola muito grande, com todos os departamentos, uma escola que assombrava até a gente mesmo, porque ela tinha tudo. Na verdade, ela era uma mini cidade, porque ela tinha tudo. Ela tinha posto de saúde, ela tinha gabinete dentário, tinha, então, desde dentistas até médicos, né? Nós tínhamos a EMF, com 722 alunos, 22 professores, tínhamos a EMEI e a Cresce. Era um bairro bastante populoso na época, embora não fosse tão grande, mas, com o passar do tempo, vários outros bairros foram fundados e o Caique ficou sendo um ponto de referência para as crianças que vinham de inúmeras escolas da região, né? Da zona rural. Eu comecei a trabalhar com o Caique em 1996, no mês de agosto de 96. O bairro ainda não tinha asfalto nenhum, tinha muito barro, né? Todo mundo achava muito ruim pelo barro que tinha. Quando não tinha barro, não tinha pó. E começamos aqui, nesse bairro aqui do nada. Não tinha supermercado, não tinha padaria. Tinha um senhor que passava de manhã bem cedinho, uma carrocinha que trazia o pão para a gente, que na época não tinha padaria por perto. Então, o senhor trazia pão e leite para a gente comprar de manhã. Quem perdesse a hora que o padeiro passasse, ficava sem pão aquele dia. Então, você tinha que levantar cedinho, não pegou o pão. Não tinha supermercado, você tinha que ir para o supermercado da cidade, não tinha padaria, não tinha açougue, não tinha bar. A diretora da educação, a dona Maria Regina, foi uma das primeiras professores que chegou aqui. Chegou na primeira revessa dos professores aqui. E por aí foi. As diretoras hoje, que estão em outras escolas, na maioria, e mesmo dentro do departamento da educação, são três do Caíque. Foi aqui que começaram, foi aqui que vibraram, foi aqui que fortaleceram a educação para hoje estarem ocupando outros cargos. Os professores, eu me lembro de todos eles, tinha 22 professores. Dona Maria José Prezoto, era professora terceira série. A dona Adriana, Adriana Camargo, professora. Uma professora chamada Josi de Descalvado. Maria José de Santa Rita. Sebastiana de Santa Rita. A Renata do Humberto Rivaldo. A Nisse, né, Zezé? A Arlete. Olha, tinha 22 professores, né? E a Sinara, a Cristiane, uma que ainda está lá, a Rivaldo, Francis Laine. Então, eram 22 professores. Vera, que era inspetora de aluno. A Claudete, que era servente. A Vera, que era da merenda. Então, temos muitos professores e funcionários para entrar. Meu nome é Maria Regina Nascimento Negri. Eu sou professora na Rede Municipal de Ensino, há mais de 20 anos. E estou diretora do Departamento de Educação, atualmente. Em 1996, eu fiz um concurso em 1995. Em março de 1996, eu vim para a escolha da minha efetivação. Eu me efetivei na EMF do Caique. Foi a minha primeira escola no município. Porque, até então, eu trabalhava na escola de Almoçor Vaz, que é uma escola estadual. Eu era funcionária da escola estadual. E a minha primeira escola, a escola que eu me efetivei no município, foi a EMF do São João Peixeira. Nosso primeiro contato com a EMF do Caique, foi o dia que nós fomos conhecer a escola. Era uma escola recém e não ligada. E, depois da efetivação no Departamento de Educação, que funcionava em outro prédio, Nós fomos juntos, todas as nossas professoras que escolhemos no Caique, Junto com a nossa diretora, que era a dona Neuza Ramos, e com a dona Terezinha Doziteza. Eu devo dizer a vocês que, quando eu cheguei na escola, eu me assustei. Por mais que eu já tivesse ido ao bairro, conhecer o espaço, Chegar no Caique e ver uma escola daquele tamanho, Foi algo que assustou, acredito, que todas nós que estávamos ali. Eu acredito que a gente era cerca de 14, 15, 16 professores. Só que tudo era lindo, tudo maravilhoso. Nós seríamos as precursoras de uma nova escola, Da história da educação do município de Porto Ferreira. E isso foi motivo de muita alegria. O bairro, o Jardim Independência, ainda não tinha asfalto. E a gente chegou, as aulas começaram, nós tivemos dois, três dias de reuniões pedagógicas, Junto com a direção da escola, e iniciaríamos as aulas. Mais interessante foi vermos as crianças chegando, Obviamente, tão assustadas quanto, ou mais que nós, Uma escola tão grande e tão bonita. Foi um momento realmente muito emocionante, que ficou marcado, Tanto no meu coração, quanto na minha memória. Meu nome é Maria José dos Santos Presloto, Eu sou professora, tenho formação em pedagogia, Com especialização em psipedagogia e educação especial. Minha sede é na IMF do Caique, Professor João Teixeira, com muito orgulho. Eu amo muito essa escola. Eu comecei a trabalhar na escola do Caique, dia 14 de fevereiro de 1996. Quando eu cheguei na escola, a escola sim me deu até um pouco de medo, Porque é uma emoção chegar em uma escola enorme, Mas, ao mesmo tempo, feliz, porque eu havia passado um concurso em 95. E aí, eu fui tomar posse nesse dia. Quando eu cheguei, aquele cheirinho de tinta da escola, Novinho, o bairro novo, não tinha asfalto. Então, a escola, assim, quando eu entrei dentro da escola, Eu sinto até hoje aquele cheirinho de tinta nova, E também, com cheirinho de terra. Porque, ao redor da escola, o bairro novo, não havia asfalto. Então, a gente sempre se preocupava em manter a escola limpa, A escola, um ambiente agradável. A escola mesmo confessou a funcionar depois que vieram os móveis. Quando chegaram os móveis na escola, havia poucos funcionários na época. E nós, professoras, pegávamos, ajudávamos as pessoas, Os ajudantes do caminhão, a descarregar os móveis. E como a rua daquele, bem na época que trouxeram os móveis, A rua não estava asfaltada. Então, a gente, para pegar as carteiras, as mesas, As coisas que a gente conseguia trazer junto com as professoras, Então, a gente pisava no barro, o barro atolava até perto do joelho, Para poder carregar os móveis. Mas, mesmo assim, a gente nessa... A gente tinha muita, assim, amizade dos professores de caminhão que nós tínhamos, Era muito grande. Então, para a gente, era um orgulho poder pegar e montar aquela escola. Colocar os móveis no lugar, desembalar. E, assim, sabia que era uma escola nova e com a nossa cara. Os alunos que vieram para as nossas escolas eram dos bairros adjacentes. Tinha alunos da Vila Sibila, tinha alunos do pesqueiro, Tinha de vários lugares. Tinha da zona rural, que eles vinham de ônibus. Então, assim, era uma grande emoção no dia da... Foi uma grande emoção no dia da... Que eles chegaram na escola para o primeiro dia de aula. Os alunos foram colocados todos na quadra. Então, como a gente não conhecia, tinha, assim... Era por série. Era a primeira, o segundo, a terceira e a quarta série. Então, a dona Neuza chamava os nomes pelo microfone. Então, conforme as séries iam formando, a gente não sabia que série. Era uma surpresa para a gente. Então, a gente ficava na expectativa. Será que é aquele ano, né, Neuza? Será que? De quem será? Porque era, assim... Era tudo algo diferente para nós. Meu nome é Camila, sou pedagoga, formada na série de Porto Guerreiro. E, eventualmente, dou aulas aqui na escola do Caique, professor João Teixeira. Em 1996, quando foi formada a primeira turma, no primeiro ano, aqui em Reito, eu estava presente no 14. Eu fui ex-aluna aqui e a minha professora foi a Lígia e eu tive o prazer de estar me formando aqui até a quarta série. Eu morava aqui no bairro e aqui não havia muitos recursos. Não tinha escola para estudar e a minha irmã estudava na escola no Washington-Liz. Então, quando inaugurou a escola, facilitou muito a nossa vida. Então, foi muito bom ter me ensinado aqui. É... Facilitou muito a minha vida, da minha irmã e de várias pessoas aqui do bairro. Meu nome é Paulo Henrique Costa. Minha profissão é comerciante. Trabalho no Jardim, na verdade, de construção. E... Meu vínculo com a escola eu fiz é... E-mail. Eu morava... Eu morava perto da escola. Eu vinha mais ou menos uns 500 metros longe da escola. Eu era pertinho. Eu vivia a pé. Meu primeiro contato com a escola foi no ano de 1996. Eu tinha seis anos. E... A minha mãe e o meu pai tinham uma aniversaria. E eu ficava... E eu ficava... E como eles trabalhavam, eles me matricularam aqui na... 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 Na imunidade. No bairro 20 anos atrás, não tinha asfalto. Todas as famílias estavam vindo a primeira vez aqui. A escola só tinha essa daqui e o bairro era longe do centro e não tinha condução. Tinha ônibus que passavam para levar a escola e a única que tinha aqui no bairro era essa daqui. Era uma escola muito boa. Era uma escola que oferecia tudo para a gente. Tinha tudo que você pudesse imaginar. E o que faltava? O Kaique, como era uma escola onde tinha uma equipe que anteriormente eu disse que era excelente, tudo que a gente pensava em fazer, consultava, topava. Quando chovia, era um barro tão grande aqui dentro que todos tinham que ajudar a lavar. Não tinha asfalto. Mas a gente sempre se virou. A gente não ia para casa almoçar. A gente fazia almoço comunitário. Então, um trazia alface, outro trazia o arroz, outro trazia a mistura. E assim a gente foi vivendo por muito tempo. Mas depois disso, a gente ainda fez essas vaquinhas. A gente pegava dois é de alguém, um é de outro e sempre fazendo vaquinha para fazer almoço diferente. Foi um tempo muito feliz, professor João. Foi um tempo feliz que eu gostaria mesmo que tivesse até um recomeço nesse tempo. Foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Depois a escola assentou, essa é a verdade. Porque foi todo aquele barulho no começo, exatamente para se criar tudo isso, toda essa estrutura que foi criada. E depois aí vem a calmaria. Então, a escola assentou na rua no seu primeiro lugar. Professor de escola chegando. E muita modificação na parte da direção. Trocou-se vários diretores. Todos eles muito bem empenhados em fazer com a escola. Sempre muito bem empenhados. Então, a dona Deusa, ela era assim, nem minha amiga. Então, nós éramos bastante parecidas. E quando a criançada prontava, eu e a Neuza, a gente ia passar para tudo quando ela canta por aí. A gente saía na via para fazer no passítio, lá embaixo, perto dos ranchos, aqui nas vilas. Em todo lugar a gente ia procurar o quê? Ajudar aquela mãe a cuidar melhor do filho. Dando cobertura para a escola, para a escola dar tudo que a criança merece. Então, a gente tinha esse entrosamento. Família, escola, que nós íamos procurar. O pai não dava tempo de vir aqui. Mas eu e a dona Neuza, nós dávamos tempo de ir na casa do pai. Da mãe, da avó, da tia, daquela que estivesse tomando conta da criança. Então, para a gente era tudo uma festa. E foi um tempo muito bom, muito gostoso, muito saudoso, que eu guardo assim dentro do meu coração. Então, aqui sempre a gente fazia festa e fazia pizza para vender pizza. E a pizza não dava certo e a gente saía vendendo por aí. Eu aprendi muito com todas as pessoas que estiveram lá comigo. Eu tive, assim, teve vários... Tinha os serventes, as merendeiras, tinha a Vera, tinha o Seu Clóvis. A gente aprontava muito com o Seu Clóvis, assim, brincava muito com ele. Porque tinha as festas, nós pegávamos e iam brincar. Festas juninas, então a gente se vestia de caipira, os professores iam brincar, desfilar com ele na quadra, fazia bastante bagunça. Na merenda, assim, todo mundo me acha um pouco séria, né? Mas, na verdade, eu sou uma empresa encoberta e eu gosto de fazer uma baguncinha. Então, eu ia na merenda, mexia com a Sônia, com a Bete, com a Vera, que era a escritora. Então, a gente tinha bastante, assim, um contato muito grande com as professoras. A distância entre minha casa e o Caíca era bem... era grande. Mas, mesmo assim, eu saí todo dia da minha casa com grande prazer. Eu sempre tive prazer em dar aula. Eu sempre gostei de dar aula. Então, eu chegava na escola, mesmo que, às vezes, a gente tenha algum problema maior, tudo tivesse passado por algum... mas eu sempre chegava com muita disposição. E a gente encontrava com os colegas e aquela união, uma dava força pra outra, uma ajudava a outra pra poder levar em frente o nosso propósito, o nosso objetivo com a escola. Um espaço tão grande que as crianças viviam assim, como se fossem, sabe, desenfreadas. Elas não tinham noção de que não pode correr do jeito que elas corriam lá dentro. Então, nós levamos três anos pra colocar as crianças, assim, em fila, né? Porque eles desciam do ônibus, descia que nem boiaba. Então, não achucava. Era todo dia criança com os joelhos solados. E é difícil porque, embora os professores fossem todos coesos, a gente tinha muita criança pra cuidar. Eram muitas crianças. E cada uma vinha de um determinado ponto. Então, cada uma tinha uma formação. A princípio, eles levaram pedra. Começaram a tirar pedra nas casas, na rua que descia. Eu precisei tirar o passe deles todos. Naquele tempo, não tinha ECA. Quem dirigia a escola era o diretor. Então, a gente precisou tirar o passe das crianças que fizeram isso aí. Chamar todos os pais na escola. Porque a gente pautava por levar ao conhecimento dos pais tudo que acontecia na escola. Então, chamar os pais na escola era um procedimento normal. Entende? E as crianças também, eles não tinham noção de que não podia correr daquele jeito. Lá tem muito concreto. Então, eles se machucaram. Aos poucos, os professores fizeram a parte deles. Os funcionários, coisa de louco, nunca vi. Gente muito boa. Foi escolhido a dedo, vamos dizer assim. E eles, então, puseram as crianças em ordem sem gritar. Sem brigar com as crianças. Sabe? Sem impor. Conversando, muito tempo. No final de três anos, nós conseguimos ver as filas todas subindo para os ônibus. E eu ficava até o último ônibus sair de lá. Porque as crianças não tinham noção. Eles atravessavam em frente ao ônibus. E não tinha como manter tanta criança assim. Eram quatro ou cinco ônibus, né? Que paravam lá. Em todos os lugares. Eu aprendi muito com as pessoas, as quais eu convivi lá dentro. A dona Terezinha, a dona Neuza, a Sandra Estopa, as pessoas da secretaria. A Magali, Rosana, o Ricardo, que era um outro rapaz de Santa Cruz das Palmeiras. Trabalhamos muito junto. E tudo que a gente fazia era tudo uma união. Era uma coisa assim. Casava mesmo assim. Todos eles conseguiam. A gente participava. Era um grupo muito unido mesmo. Eu tenho muita saudade do tempo que eu dei aula lá. Eu fiquei lá durante seis anos. Depois eu fui convidada para trabalhar no departamento de educação que eu estou até hoje. E hoje eu estou aqui como trabalhando com a inclusão. Caíque tem uma história de 20 anos. 20 anos é uma vida para as pessoas. Então, se nós formos recordar todas as pessoas que passaram por lá, provavelmente a minha memória vai falhar. Mas eu acredito que todos que por lá passaram não fizeram apenas a sua história, mas fizeram a história dos seus alunos, fizeram a história de famílias. Nós ajudamos a construir o cidadão que era nosso aluno. E isso vem ocorrendo há 20 anos. Hoje nós temos na escola os filhos dos nossos alunos. E isso é uma sequência natural da vida. Nós podemos, com toda certeza, acreditar que a escola fez a parte dela e continuou fazendo cada dia mais com muita propriedade. Nós, por lá, passaram diretores, vice-diretores, coordenadores, que construíram não só a história do Caíque, mas a história da nossa tão querida Porto Ferreira. Buscando ensinar, buscando proporcionar e oferecer para os nossos alunos não só a educação instrucional, mas, principalmente, valores e princípios, que é o que forma o cinema aqui, que é o que faz com que ele se torne uma pessoa de bem, uma pessoa honesta, uma pessoa digna. E isso me deixa muito feliz. Eu quero, eu desejo à equipe hoje do Caíque muito sucesso. Um sucesso suficiente para continuar essa caminhada de 20 anos. E que daqui 40, daqui 60, 80 anos, novas pessoas possam estar escrevendo e dando continuidade à história dessa escola tão querida por todos nós. A história de uma de tantas outras escolas que fazem o crescimento, o desenvolvimento de um município. Eu gostaria que cada um que lá estivesse hoje pudesse ter, naquela escola, o seu segundo lado. Que se dedicasse 100% do seu melhor. Música Música